Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de um produtinho que o nosso país produz bastante. É uma riqueza muito grande do nosso Brasil e é um produtinho que é muito vendido nas lojas de produtos naturais e também em diversos supermercados. Eu estou falando do produto que a gente usa para a nossa alimentação e que ele traz enormes benefícios para as nossas madeixas, porque ele é rico em nutrientes e magnésio. E é justamente por esses dois motivos principais que eu vou falar para vocês agora qual é esse produto riquíssimo para as nossas madeixas. Eu estou falando do melaço da cana de açúcar e o melaço da cana de açúcar ele traz essas propriedades ricas para os nossos cabelos porque ele é extraído da cana de açúcar 100% natural sem passar por processo químico. E é por isso que ele faz milagre em nossos cabelos e quando usado naturalmente sem ser processado para se tornar no açúcar ele também traz muitos benefícios para a nossa saúde, para o nosso corpo. E o que tem a ver o potássio deste produto com o nosso cabelo? Vocês irão saber agora porque muitas pessoas falam que o cabelo precisa de proteínas, precisa de vitaminas, precisa de potássio, precisa disso e daquilo, mas não explica a vocês como é que esse produto funciona no cabelo e porque essas vitaminas, esses ativos são tão importantes. O potássio presente na cana de açúcar estimula o crescimento dos nossos fios, fazendo com que o nosso cabelo se desenvolva mais rápido. É por isso que o potássio na cana de açúcar ajuda bastante no crescimento e fortalecimento das nossas madeixas. Mas ele traz outro elemento essencial que é o cobre e para que serve o cobre embutido na cana de açúcar neste melaço maravilhoso. Deixa o cabelo mais forte prevenindo contra a quebra. Neste rol também existe o manganês presente na cana de açúcar que protege o cabelo dos agentes externos como o sol e a poeira. E também, quanto mais o melaço for escuro, ele pode cobrir os fios brancos para quem já começou aí a aparecer aqueles temidos fios brancos que nos incomodam. Quanto mais escuro o melaço, mais irá cobrir esses fios brancos. E isso não é mito. De fato, funciona. Pois o melaço, ele é um produto, como eu já falei, extraído 100% da cana de açúcar e não passa por processo químico. Seja ele comprado na loja de produtos naturais ou no supermercado. Porém, alguns dos supermercados, eles passam por processos químicos. Por isso, eu prefiro comprar na loja de produtos naturais. E quem quiser comprar e testar, opte por comprar na loja de produtos naturais. Porque é mais garantido a naturalidade 100% do produto. Outro ponto importante. Quanto mais ele bem escuro e espesso, como eu falei, além de cobrir os fios brancos, ele possui vitamina B. No entanto, gente, esse tipo assim, mais escuro, ele é difícil de se encontrar. Porém, não é impossível. E ele cai como uma luva na cobertura dos fios brancos. Melhor do que aplicar tintura. Ele demora muito mais tempo cobrindo os fios brancos do que a própria tintura. E além do mais, é um produto 100% natural. Agora, vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou usar o melado da cana-de-açúcar em meus cabelos? Silvânia, o nome correto é melado ou melasso? Tanto faz. Tem duas formas específicas que pode usar o melasso da cana-de-açúcar nas madejas. E o produto agirá dando os mesmos resultados aos cabelos. E também pode ser usado em todo e qualquer tipo de cabelo, que a função será a mesma. E quais são as duas formas de uso deste produto em nossos cabelos? Para trazer benefícios para os nossos cabelos. As duas formas, como eu falei, nesse instante, são específicas. O produto pode ser ingerido como alimento, como por exemplo, com os cereais, que as vitaminas, as proteínas chegaram até as nossas madejas. Porque o nosso corpo vai estar ingerindo essas proteínas. E também pode ser usado como uma nutrição. E se vocês quiserem ver e saber como preparar uma nutrição usando este produto, deixem aqui nos comentários que eu prepararei o vídeo. Aplicarei o produto em meu cabelo e vocês irão aprender e verem o resultado aqui comigo no YouTube. Querem? Deixem aqui nos comentários que eu providenciarei. Eu vou ficar aguardando os comentários de vocês para saber se vocês realmente querem ter cabelos mais fortalecidos, brilhosos e bonitos. Aqueles cabelos impecáveis. Porque o melaço, ele de fato faz milagre nos cabelos. Só tem essas duas formas para trazer benefícios para os nossos cabelos usando o melaço. Ou através da alimentação ou aplicando no cabelo como nutrição. Ele não pode ser aplicado sozinho no cabelo, porque vai quebrar as madejas. Se vocês ficaram curiosas ou curiosos para descobrir como se preparar a receita para aplicar esse produto no cabelo, deixem aqui nos comentários que eu trarei o vídeo. Outro ponto importante. Este produto não pode ser jamais aplicado em cabelos loiros, porque vai manchar os fios. Ele só é indicado para os cabelos pretos, ruivos ou qualquer uma outra cor. Menos o cabelo loiro e aqueles com cores mais claras voltadas para o loiro. Como para quem faz luzes, fechas mais claras. Não podem fazer a aplicação do produto no cabelo, porque irá manchar as madejas. Então, se vocês estão me assistindo e de repente não assistiram o vídeo até o final, não vão obter esta informação. Por isso que é importante assistir do início até o final, porque muita gente sai pulando etapas e perdem algumas instruções. Bom, meus amores. E se vocês me assistiram até aqui e ainda não deixaram o joinha, deixem o joinha agora. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sino das notificações. E eu deixo um grande beijo no coração de cada uma de vocês. E até mais!